o oi 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 salve galera junto do zero na área trazendo aí mais um vídeo para o canal do todoms é pessoal para quem tem uma 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 conta no instagram e essa conta é privada a pessoa por deixar ela privada sabe que é uma chatura ficar aceitando em vários convites de pessoas para te servir lembrando aí pessoal essa conta que eu criei tá só para teste eu pedi alguns os meus inscritos aí lá no nosso fanpage no facebook para para entrar nessa conta e para mandar solicitação para essa conta que eu criei porque então depois do vídeo vou deletar ela então tem um módulo aqui e tem como fazer isso na verdade é um bug aí eu não sei até quando vai virar já vou informando aqui é um bug do instagram você vai deixar aqui vai vir para a aba principal pode até deixar que você quiser não importa só vou deixar aqui para mostrar para vocês então você vem aqui em configurações o meu já está até aqui em configurações vai ter a opção que conta privada você vai tirar do privado rapidinho você vai tirar do privado vai voltar lá observe que agora ele vai aceitar automaticamente olha que legal já começou já tá vendo é um bug em determinado momento que ele vai parar de aceitar é só alguns segundinhos mas é importante aceitando ainda você vai atualizando ela aqui por que vocês ficar atualizando eu estou atualizando só para mostrar para vocês que funciona o método eu não sei até quando então depois vocês vão bater ninho aí tá vendo já parou então você vai no procedimento vai lá em configurações e vai habilitar o privado vai esperar um pouquinho e vai desabilitar novamente colocar minha conta privada novamente evita de fazer isso muito rápido ok espera um pouco e volta a fazer de novo então é isso aí se você gostou do vídeo deixa o like caso queira inscreva-se no canal muito obrigado pela atenção de sempre e fui e aí